Hoje o assunto é sério. Como ficaram as corridas pós-pandemia? Você já sabe? Roda a vinheta que eu te explico melhor. Fala, corredores! Tudo bem? Bem, uma das maiores dúvidas no mundo da corrida atual é como serão as corridas quando nós voltarmos da pandemia? Será que vai ser a mesma coisa? Acredito que não. Antes disso, nós temos que saber quando vamos voltar. Será que em 2020 ou 2021? Bem, isso aí é um caso para daqui a pouco. Pensando em como serão as corridas, uma comissão de empresas, organizadoras de provas, médicos do esporte, criou um documento, digamos assim, um primeiro modelo de diretrizes a serem uma orientação de como fazer, de como organizar, de como vai acontecer as corridas daqui para frente. E eu passo para vocês aqui em primeira mão. Acompanha comigo na inteira. O documento tem o nome de Protocolos Preliminares para a Retomada das Corridas de Rua e Eventos Esportivos Outdoor. E é criado por uma comissão brasileira dos organizadores de corridas de rua e esportes outdoor. E qual é o objetivo desse documento? É dar uma diretriz, é dar um norte para a gente poder ver como é que as coisas vão acontecer pós pandemia. Não quer dizer que esse documento aqui é a última versão, digamos assim, que é documento regra a ser seguido, não. Ele é um norte para poder iniciar as discussões e nós vermos como é que as coisas vão acontecer. Então, calma. Vamos comigo na íntegra aqui que eu vou te passando passo a passo e discutindo. Inclusive, se você tiver alguma sugestão, coloca nos comentários assim que a gente vai passando nos tópicos. Beleza? O documento começa apresentando o que é essa Comissão Brasileira de Empresas, o que ela faz e o que é essa representação. Ou seja, são vários importantes setores que compõem a cadeia produtiva de eventos, segmento que gera milhares de postos de trabalho, cujas atividades estratégicas para o desenvolvimento de negócios e movimentação da economia brasileira apresentam em caráter de recomendação, que eu disse recomendação e sugestão, para uma proposta da retomada dos eventos esportivos. E aí, no final, ele fala que o comitê está permanentemente aberto às novas e atualizadas normas que saem de acordo com os órgãos de governo, de saúde, etc., tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. Em seguida, ele apresenta aí alguns números bem interessantes, números que muita gente não faz a menor ideia do tamanho do mercado de corrida no Brasil. Já sabe quantos corredores nós somos no Brasil? É, pois é. No Brasil, o mercado de eventos esportivos de corrida de rua e outdoor movimenta, segundo o SEBRAE, números de 2018, mais de 3 bilhões de reais. E esse valor é o quê? Patrocínio, inscrição, venda de produtos, serviços de saúde, como assessoria esportiva, fisioterapia, nutrição, psicologia e produtos em geral. Inclusive, esse número de 2018, tá? Inclusive, a estimativa é que até 2021 esse número cresça em 75%. Olha que doibeira. E também, o número de adeptos. Nós fomos 11 milhões de corredores em 2018. Dentre esse número, 5 milhões só em provas. É. E em 2019, só com prova, em mais de 7 mil eventos realizados, somou-se o valor de 1 bilhão de reais. São mais de 500 empresas que organizam eventos esportivos do Brasil, com uma cadeia composta de vários segmentos, como camisa, montagem de audiovisual, comunicação, produção de medalha, troféu, estrutura, etc. Tudo que envolve a cadeia de uma prova, com mais de 200 mil empregos gerados. Viram só o tamanho da importância da corrida de rua no Brasil? Não é só questão de saúde, mas também é questão econômica. Que, além disso aqui, também gera turismo, gera um monte de coisa, além das provas. Em seguida, ele mostra a importância da atividade física relacionada à saúde, falando que a prática regular da atividade física é, sem dúvida, uma das melhores formas de alcançar bons níveis de saúde, aumentando, assim, a nossa imunidade. Dando sequência no documento, ele informa também as formas corretas de se lavar a mão, tanto com sabão quanto álcool em gel, que é algo que está super batido. Então, se nós estamos já cansados de ver, tanto na TV quanto na internet, o Ministério da Saúde informando. Mas, além disso, ele vem com novas informações, que são as condutas para os participantes de corridas de rua e eventos esportivos outdoor, que é o uso de máscara, o respeito ao distanciamento social, que é de 2 metros e que é, no mínimo, 1 metro e meio, que é a distância segura. Também, o preenchimento de a ficha de inscrição obedecendo e informando todos os dados solicitados. O pessoal aí esquece de passar algum dado. E, o mais importante, sentiu algum desconforto? Não vá para a prova. É, é isso mesmo que você entendeu. Para poder evitar qualquer tipo de problema. Dando sequência, o documento vem agora especificando as empresas e todo mundo que é envolvido no evento, algumas normas interessantes. É a orientação de higienização, utilização de álcool em gel, os EPIs obrigatórios, manter o distanciamento social. Isso é, no geral, coisa que a gente também está fazendo no dia a dia. Mas também é uma orientação. Além disso, eles pedem também para poder ter espaço para o poder público divulgar as orientações, como, novamente, repetir, como lavar as mãos, como usar a máscara. As questões todas, nós passamos anteriormente de conscientização e informação para poder evitar problemas. Além disso, ele sugere a utilização de termômetros em qualquer espaço do evento, o uso de brigadistas treinados circulando por todo o evento e sugere inscrição 100% online. E, a partir daí, o documento começa a separar alguns setores específicos que estão envolvidos com a prova. Em geral, ele repete algumas orientações para todos, que é o uso de termômetro e fazer a medição dos profissionais que estão trabalhando ali, envolvidos na montagem ou no evento no todo, duas vezes ao dia, além de um acompanhamento por escrito de cada trabalhador, seja terceirizado ou contratado, um mês após o evento, acompanhando ele em tempo integral. E aí, tem uma orientação também de acordo com os segmentos específicos, como, por exemplo, a montagem de estrutura, utilizar os EPIs, a desinfecção, a esterilização do material, guardar ele de forma que não se contamine e etc., além de lavatórios dentro da arena. Para as empresas de cronometragem, sonorização, áudio e vídeo, também se repetem as mesmas orientações, que é medição de temperatura, acompanhamento por escrito, higienização e etc. Já para as empresas de serviços de limpeza, além das mesmas orientações, é pedido também, se possível, usar as lixeiras de acionamento de pedal, que assim você não tem que encostar em nada e evita o risco de contaminação. E também ficar atento ao risco de contaminação dentro da própria equipe. Para as empresas de segurança, as orientações são as mesmas com uma ressalva de observar quanto a aglomeração, ali a pessoa que está fazendo os bolinhos para poder espalhar o pessoal, evitar a aglomeração. Além de fazer a revista e a inspeção dos itens obrigatórios, que é o caso máscara, álcool gel, etc. Para os profissionais de RH, staffs e fotógrafos, algumas coisas diferentes, como por exemplo, evitar o cumprimento. A gente conhece muitos fotógrafos e muitos staffs nas provas, a gente sempre quer abraçar, quer cumprimentar. Eles orientam que façam cumprimento igual o japonês faz, que é o de curvar, ou a reverência. Além disso, manter a distância mínima dos participantes de um metro e meio, a manutenção de todo o equipamento sempre higienizado com álcool cento por cento, e o mais importante, o pessoal que tem cabelo comprido, manter ele preso e quem for manusear ali, brinde, medalha, etc., manter tudo higienizado e limpo. Pessoal, tudo que nós passamos até agora foi só das empresas que trabalham no evento. A partir de agora, é propriamente dito a corrida. E começamos por onde? Pela inscrição. De acordo com o documento, há alguns pré-requisitos, por exemplo, o número de participantes ser limitado, o local da prova ser de fácil acesso, o percurso da prova ser um percurso mais fácil, minimizado, dar prioridade a provas de menor distância, mas ele não fala num número X de participantes, porque ainda não chegou a ser um consenso. O consenso é que se limite, por exemplo, você não vai ter uma prova com 10 mil corredores. Isso aí, no momento, é inviável, é impensável. Vamos, digamos assim, 5 mil? 4 mil? Mais pra frente, nós teremos esse número com certeza. E além disso, o documento também, ele visa uma coisa interessante. Ele fez o evento ser híbrido. Por exemplo, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, mas a prova é em São Paulo. A prova permitiu eu correr aqui no Rio com o mesmo kit, receber a mesma medalha, mas de forma remota, via aplicativo. e assim evitar que eu viaje até São Paulo pra poder, de repente, se eu tiver alguma coisa, não levar pra lá ou não contaminar de lá pra cá. Evitar essa migração de local, pelo menos por enquanto. E assim, eu participaria da prova de prova remota, da prova de forma remota, aqui ou qualquer lugar que eu tiver, e não seria prejudicado. O kit seria o mesmo, tudo igual. Certo? E a entrega de kit? Feira, tem aquele papo na Expo, acabou. o que o documento ele orienta é que se possível as provas fazerem a entrega em casa. Se não for possível 100% em casa, via moto ou o que for, é fazer um esquema de drive-thru. Você vai de carro ou vai de moto ou de bicicleta, você passa, pega e vai embora pra poder evitar qualquer tipo de contato. E inclusive, é orientado que no kit venha um álcool gel e também a máscara pra quem não tiver ou esqueceu ou tem uma a mais. Tudo isso, falta o mais importante, né? Correr. Chegamos então no dia da corrida. Falamos tudo isso, agora falta só correr. E a primeira coisa que é informada no documento é só vá pra prova quem vai trabalhar ou vai correr. ou seja, familiar, fique em casa. Pra não participar, não ter nenhuma chance de se contaminar. No dia do evento, usar as máscaras, como já foi dito anteriormente, nas áreas comuns, como áreas largadas, chegadas e inclusive a premiação, se houver. Devido ao número grande de acúmulos de pessoas. Pra minimizar o risco de contágio, é pedido que todo mundo que participe do evento esteja de máscara, obrigatoriamente de máscara, tá? E além disso, também uma triagem pra verificar a temperatura. Quem tiver uma temperatura acima de 37,5 é levado pra um setor especial pra fazer uma reavaliação pra ver se é algum tipo de problema, se é o termômetro ou não. E se a pessoa realmente estiver com algum problema, não participe da prova. Bem, e como é que vai ficar a arena do evento? De acordo com o documento, é pedido o seguinte, por exemplo, guarda volume. Se tiver, manter ali orientação de espaçamento com marcação no chão pra poder manter a fila, distanciamento das pessoas, área VIP possivelmente não ter, as tendas de assessorias também não ter, como também de patrocinadores pra poder evitar aglomeração. banheiro químico sempre limpo e evitando ter mais banheiro possível pra poder evitar a fila. Ter os espaços também pra você poder tirar a máscara de forma correta e não contaminar como lenço, um decilo ou algo do tipo. E ao entrar no curral de largada, você ter ali a mão higienizada com álcool gel, assim como já é feito nos supermercados hoje em dia. E a largada? Como que funcionaria com essa situação toda? De acordo com o documento, seriam feitas em raias e pra poder diminuir o máximo possível de pessoas participantes. E largando em onda, ou seja, fazer como as provas já fazem hoje. Quem é mais rápido larga na frente e evita ultrapassagem, evita o esbarrão e sempre respeitando o distanciamento. Pra vocês terem ideia, um cálculo que eles fizeram aqui. Até 1.500 pessoas largadas ocorrerá em ondas de até 150 atletas a cada 2 minutos. Pra maiores que 1.500 até 3.000 pessoas ocorrerá ondas de 300 atletas a cada 2 minutos e maior que 3.000 será com até 500 atletas de 3 em 3 minutos. E além disso, a estrutura de largada e chegada serem locais diferentes pra você poder não encontrar. O que acontece muito de repente a prova tá gente largando ainda e a turma chegando. Então ninguém vai se esbarrar. E o percurso da prova? Aqui tá um dado interessante. É sugerido que o percurso seja rápido, seja com poucas curvas, evitando assim aglomeração e melhorando a velocidade dos atletas. E aqui fala num momento importante, a hidratação da prova. Como é que a gente vai fazer? De acordo com o documento, ele informa pra poder ter os postos de abastecimento de água, com produtos lacrados vindo de fábrica, não tem como você ter aquele dispenser e tal. E inclusive orienta se possível o atleta levar de casa. Seja com cinto, com mochila, orientar que se possível leve de casa. Se não tiver como levar de casa, comprá-la na arena pra poder levar também. E evitar pegar a água dos postos e assim minimizar o contato. Mas se não tiver jeito, estão estudando uma possibilidade de utilizar os postos de água com todo mundo usando o EPI, tudo higienizado de forma correta. Também é sugerido equipes de atendimento de 3 em 3 km pra provas curtas, de 5 em 5 km pra provas longas e também acompanhamento de moto e ambulância em todo o percurso pra qualquer atendimento e também utilizando álcool em gel ao longo da prova, informação, tudo mais. Tá, Silvio, mas aí, corremos, chegamos, quer pegar a medalha, quer tirar aquela foto, abraço a galera. Não. Como que vai funcionar a chegada e a dispersão? Pelo que eu entendi do documento, nós não vamos correr de máscara. Nós vamos largar de máscara e dispensar essa máscara em determinado momento da prova. Por exemplo, correr 1 km, 500 metros ou quando sentir segurança. É muito difícil correr de máscara e depois que ela encharcar, ela perde a sua eficácia. Na chegada, vão ser dados junto com a medalha, máscara e lenço umedecido para todo mundo concluir a prova. Inclusive, quem estiver sentindo algum desconforto, falta de ar, algum sintoma, quando chegar, vai ter como ser orientado e levado para os postos de atendimento para poder fazer a verificação, aferição e tudo mais para poder saber se tem ou não os sintomas da doença, de acordo com o Ministério da Saúde. Na chegada, banheiro, mesma coisa do início, espaçado, sempre limpo, com possibilidade de você ter ali marcação no chão para as filas e alimentação, pós-prova, hidratação, é o que eles falaram também da água. Orientam que, se possível, você levar de casa o que você mais gostar para poder evitar ali a aglomeração e, se for possível, as empresas fazerem entrega também com profissionais treinados, higienizados, com uso de EPI e tudo mais. também ao chegar, os corredores vão ser orientados a não ficar fazendo aglomeração e ir para locais abertos e se dispersar o mais rápido possível para poder evitar problema. E com isso, não vai ter premiação pós-prova, por exemplo, de faixa etária, que fica ali por horas a fio, a galera fica aglomerando, então nada disso. Vai ter no máximo a premiação ali dos primeiros colocados que é mais rápido e é mais no visual e só com o tempo bruto. O tempo líquido a gente vai conseguir ver depois de forma online para poder já a galera ir embora, certo? E aí a galera recebe em casa os troféus de faixa etária, premiação e a gente consegue ver pós-prova em casa os tempos de forma correta a nossa posição e tudo mais para poder evitar a aglomeração mesmo. E aí, Silvio, beleza? Acabou a prova? Vou para casa. para ter o pós-evento. As provas serão orientadas a fazer um acompanhamento de todos os inscritos da prova até 14 dias da realização para poder verificar, por exemplo, se alguém teve contágio, se alguém pegou a doença e estava participando da prova, todos os participantes deverão ser informados. Não precisa de falar o nome de quem foi. Fala, ó, na prova que você correu no dia tal houve uma pessoa que estava contaminada e aí observa se você vai ter os sintomas ou então busque a orientação médica. Não seremos todos nós instruídos de forma correta. Inclusive, se você participar da prova e houver algum sintoma, também informar a organização, fazer o contrário. Também informar para que a organização informe a todos os participantes que alguém está apresentando os sintomas para poder ficar alerta. Certo? Chegamos então ao fim do documento que é bem extenso, bem detalhado, mas eu passei aqui rapidamente por alguns pontos para vocês com a conclusão de que, segundo eles que fizeram o documento, se todas as normas apresentadas forem seguidas, é possível executar a corrida de rua com segurança. Não é falar da data, mas fala que é possível executar as provas. Vamos aguardar e torcer, certo? Bem, quem foi que executou esse documento? Onde é informado as pessoas que participaram para a confecção dessas diretrizes, uma proposta, na verdade, do que pode ser o futuro das corridas de rua no Brasil. São elas, a Drusilla Luir, da Sportion, o Guilherme Celso, da Chelsea Sport, o Humberto Cedras, da RG+, o James Figueiredo, da 2Go Sports, o Leonardo Silvano, da Sola Marketing, o Marcos Pinheiro, da Sportion, o Paulo Carelli, da Iguana Sports. Um abraço, Paulo Carelli, Ricardo Ramalho, da RR Esportes e Eventos, além dos médicos da Care Club, inclusive, um abraço para o Dr. Guilherme, que está aqui, uma das pessoas que participou da confecção, que disponibilizou o documento para nós via Dr. Caio Senize. Os médicos envolvidos são Dr. Ricardo Guilherme, médico do esporte, Dr. Vitor Sorage, médico do esporte, Dr. Fernando Telles, médico do esporte, e a Dra. Ana Paula Simões, professora, instrutora, mestre e médica do grupo de esporte da Santa Casa de São Paulo. Meus amigos, como eu disse no início, isso é um esboço, é um documento para eliminar, é uma primeira iniciativa, é uma sugestão do que pode ser o futuro das corridas. Claro que eu torço para que volte logo, claro que eu torço para que se resolva todo esse problema, porque está todo mundo parado em casa, são várias pessoas indo embora, infelizmente, pessoas perdendo seus empregos, mas nós temos que pensar também no futuro como que as coisas vão acontecer para termos segurança. As corridas vão voltar um dia, espero que breve, mas quando voltarem que tenhamos segurança para poder fazer aquilo que a gente mais gosta com saúde e sorriso no rosto para que possamos no futuro voltar como era antes, então vamos chegar perto, abraçar, tirar aquela foto, correr junto, que é como o corredor gosta de fazer. Certo? Sugestões? Coloca aqui nos comentários, de repente chega até eles uma segunda, uma terceira versão, quando tiver uma segunda versão, volta a falar com vocês aqui, como eu disse, em primeira mão o documento está aqui, é informação, o vídeo ficou extenso, mas é muita informação. nesse momento é muito nebuloso, alguns esportes estão tentando retomar, o futebol a gente está vendo aí que está tentando uma forçação de barra ou não, o UFC no último final de semana aconteceu nos Estados Unidos de uma forma mais limitada, o futebol voltaria sem torcida, a gente está vendo que o futebol ao longo do mundo também está começando a se movimentar, e eu acho que o mais importante é a gente observar quem vai fazer a primeira corrida no mundo, como é que vai ser, principalmente na Europa, na Ásia, que já estão voltando do isolamento, e observar as coisas que eles fizeram de forma correta, copiar, e o que eles fizeram de forma errada, a gente já tirar. Beleza? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com todo mundo, está todo mundo na esperança de como vai ser, como as coisas vão acontecer, de repente, dar uma clareada, dar um respiro e começar a pensar em como será. Como eu disse, é uma sugestão, não quer dizer que vai valer esse documento aqui para todas as provas. São algumas organizadoras que se uniram com médicos para poder fazer ali um primeiro, um início, um start do que vai ser, do que pode ser daqui para frente. Certo? Siga o nosso programa nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, tudo é programa, quilometragem, sempre com cá. Dá aquela maior para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, informativo, informação na veia. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre à primeira mão, não perde conteúdo, acompanha também lá no Strava, tudo é programa, quilometragem, nosso clube no Strava e acompanha também na TV Max Rio, canal 25 ou 525 da Clara Net TV. Certo? Meus amigos, fiquem bem, se possível, fiquem em casa e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho